E aí pessoal, tudo bem? Instrutor Ulisses Costa aqui com vocês. Hoje eu quero falar com vocês, todos os nossos amigos da segurança privada, sobre o perigo do inverno e do tempo frio para nossos companheiros da segurança pública e privada. O primeiro risco que eu posso elencar aqui para vocês é o seguinte, a questão de conforto. Então nós como estamos no frio, costumamos nos abrigar e colocar roupas mais quentinhas, mais confortáveis, para passar um plantão tranquilo. Uma coisa que já pode te trazer a sensação de conforto e acabar tirando a sua atenção. Porque com conforto vem o sono, vem o relaxamento, vem o comodismo, você vai se buscar ficar confortável, procurar um local quentinho, às vezes pode acabar caindo no sono e dormindo. Outra coisa são as roupas de frio, né? Então a maioria das pessoas vão estar circulando e transitando pelos locais, sejam públicos ou privados, com agasalhos, com jaquetas, com blusas, blusões, toca, capuz, boné, camisas longas, capas de chuva e, sobretudo, várias roupas e aparatos de frio. E qual que é o risco da roupa e o aparato de frio? Facilmente você pode ser surpreendido com uma pessoa sacando uma arma de dentro de uma jaqueta, de dentro de uma blusa, de dentro de uma roupa de frio e você não vai ter o tempo de reação. Qual que é a dica que eu dou para vocês, caso aconteça algo do tipo ou para que não aconteça algo do tipo, tá? Geralmente, é por uma cultura, eu digo, eu costumo dizer, dos valentões, dos brigões, né? Dos brigadores de rua, tem aquela de ficar encarando o inimigo olho no olho, encarando o perigo na cara, um encarando o outro, então você fica olhando fixamente para o olho do cidadão, para o olho daquele cara que está causando um possível problema suspeito para você, você está errado. Por quê? Porque o que você tem que ficar atento é de onde vem o seu risco. É de onde vai ser emitido o perigo. Então você, como agente de segurança pública ou privada, a dica aqui vai é o seguinte, foque aonde? Nos movimentos do cidadão. Então se você está vendo um homem, uma mulher, você tem que estar focado no quê? Aonde as mãos dele vão alcançar. Se ele vai trazer as mãos à cintura, se ele vai trazer as mãos ao bolso, se ele vai trazer as mãos ao zíper, se ele vai abrir a blusa, se ele vai tirar alguma coisa dos bolsos. É nisso que tem que estar o seu foco, porque é dali que vai vir uma possível ameaça. O cidadão não vai sacar uma arma, uma faca do olho, da orelha, da boca. Provavelmente, se ele estiver de jaqueta, ele vai abrir a jaqueta, ou ele vai colocar a mão num bolso interno, ou num bolso externo, ou na linha de cintura, e vai sacar alguma coisa para lhe agredir, ou para disparar, ou para anunciar um assalto. E você se antecipando a isso, analisando os movimentos dos possíveis suspeitos do seu posto de serviço, ou da sua área de atuação, você vai poder antecipar a sua reação. Ou dar um passo atrás, ou se abrigar, ou afastar alguém, ou até, em último caso, se for necessário, reagir. Então, a dica que fica hoje é para que você fique atento aos movimentos, aos vestimentos, à mão, aonde ele vai conduzir a mão, qual que é a postura que ele vai ter, qual que é a atitude que ele está tendo. E é muito importante no tocante a blusa de frio, principalmente em estabelecimentos comerciais, no seu posto de serviço, quando o tempo está calor. Se você está no verão, ou está muito quente, o cidadão está de capuz, de toca. Então, é um sinal de alerta, principalmente dependendo de alguns estados. Aqui na Baixada Santista é meio complicado isso, porque aqui chove, e faz calor, e o tempo muda constantemente, todas as horas. Então, é um pouco complicado, às vezes, de você balancear qual que é a roupa, a vestimenta suspeita. Mas, em alguns estados, hoje, geralmente, é sempre calor, ou é sempre frio. Então, você consegue medir um pouco mais esse termômetro aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Continue acompanhando, porque agora vai sair uma leva nova de cursos. Acabou o combo Melhor Vigilante do Mundo, então, para quem não sabia, o link vai estar na descrição, na página da minha de cursos. Corre lá e compra, porque sábado agora eu tiro o curso da plataforma, mas vão vir uma gama nova de cursos. Então, nós vamos ter o curso de Rádio Comunicador para Vigilância, operador de rádio para Focado em Vigilância. Nós vamos ter o curso completo de especialização em Ronda. Nós vamos aí, estou programando um curso também de Liderança, e também vai surgir o curso de Plantão Operacional. O que é o curso de Plantão Operacional? Isso é para quem quer trabalhar no plantão, trabalhar com firma no posto, montando escala, trabalhando realmente na área operacional, que é uma vaga, que é uma vaga que demanda um pouco de experiência, demanda uma formação, e não tem nenhum lugar que forma pessoas para serem plantonistas operacional. As pessoas caem na empresa e têm que aprender do dia para a noite e não sabem preencher um cartão de ponto, não sabem montar uma escala de serviço, não sabem geralmente quais são as regrinhas das legislações da segurança privada e ficam lá todas perdidas, todas perdidas. Então, eu vou trabalhar com os alunos nesse sentido. e a grande cereja do bolo, que é o que todos estamos esperando, que é o curso para quem quer ser instrutor de segurança privada. Então, esses são os próximos cursos. Para quem não fez o Combo Melhor Vigilante do Mundo, que é um projeto que eu fiz e é muito certificado, que tem quatro vídeo-aulas, que é chefe e liderança, especialização em ronda, conferência de equipamento e rádio comunicação, corre no link aqui na página de cursos, vai lá no Combo Melhor Vigilante do Mundo e adquire, porque essa semana está com preço especial e encerrou. não vai ter mais a partir de sábado. Então, essa última oportunidade. Se gostou desse vídeo e achou as informações que eu te passei útil, compartilhe em todas as redes sociais possíveis. Se você quer entrar nos meus grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, todos os links estão embaixo da descrição do vídeo, embaixo do link da página de cursos. Entra lá, você pode pegar no WhatsApp, Facebook, blog, Instagram e pode entrar em todos os meus grupos oficiais, beleza? Fiquem com Deus, sua vida, sua prioridade, falou, fui! Fui!